O Paul realizou um treinamento para árbitros lá na orla aqui da capital. O treinamento foi para alertar sobre a importância da campanha Novembro Azul. Novembro Azul? Como assim? Conta aí pra gente. Na pandemia nós fizemos por videoconferência, né? Eram vários trabalhos, fizemos 14 sessões, todas as segundas-feiras. E essa terceira aula prática, eles estão fazendo um trabalho integrado com o físico e com o técnico. Então o instrutor físico, o Alain, passa a atividade física, que eles têm que sair com essa atividade. E os instrutores próprios árbitros passam o treinamento que nós já desenhamos em sala. Então eu passei três atividades pra eles, são três exercícios, que eles vão trabalhar. Fundamentos do árbitro, do árbitro-assistente e também o trabalho de tomada de decisão. Eles vão estar cansados, que a areia prende, e eles vão ter que tomar decisão. Se é um tiro de meta, se é um tiro de canto, se é um impedimento ajustado. Esse é o nosso trabalho aqui. Assim como a Federação abraçou o Outubro Rosa, a Federação tem o dever de abraçar também o Novembro Azul. Muito importante, os árbitros aqui estão conscientizando a todos que estão passando aqui na orla, e também a todos os atletas, funcionários da Federação e devidos esportistas. Então estou muito feliz com mais uma ação realizada pela Federação, em parceria também com a Comissão de Arbitragem. E é isso aí, Novembro Azul, prevenção a todos vocês. É final de mais um Pouco na TV. A você que está em casa, seja forte e corajoso, porque foi o senhor que te ordenou. Agora é hora de ficar com ela, a topada, a topástica. Está maravilhosa aí. A topada, é aquela que vive topando, né? A topada é aquela que tomba em qualquer lugar, viu? Vai almoçar, que o Augusto hoje está topástico. Fernandinha, o homem continua na lagoa, viu, Fernandinha? Eu fiquei na dúvida se ele estaria embriagado, ou se ele não pode estar drogado. Só que os meninos, se estivesse embriagado, ele não tinha conseguido nada. Realmente, é uma distância considerável. Mas, meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Ele sobreviver depois de mergulhar nessa lagoa e sair com saúde. Meu querido, esse aí nem Covid pega mais. Pega mais não. Beijo. Beijo, meu amor. Fica com Deus, tá? Bom descanso. Agora a gente segue aqui na boa informação. Se tiver algum desdobramento relevante sobre esse cara aqui aí.